O balanço geral que a gente faz do Departamento de Saúde do Cruzeiro vem linkado a uma mudança de filosofia. Essa mudança de filosofia, ela representa que agora nós todos, trabalhando em conjunto e não mais de forma segmentada, temos o padrão de cuidado de saúde e performance do nosso atleta. Então a ideia é que nós não tenhamos mais um departamento médico, o departamento médico ele traduz lesões. Então nós focamos muito no cuidado individual, nós focamos muito na restrição e na orientação dos atletas em relação à pandemia. Então o Cruzeiro através de cuidados, através de orientações e através de uma manutenção de higiene e de todos esses cuidados familiares mesmo que nós fizemos para os atletas, nós conseguimos ter um dos menores índices de Covid-19 que a gente teve no Brasil, isso relacionado a dados linkados com a CBF. Nós não tivemos surtos de Covid-19 que nos fizesse perder atletas, um grande número de atletas durante um jogo, para que assim a gente pudesse entregar para o treinador e entregar para a nossa própria comissão técnica saúde, prevenção de uma doença que esse ano nós vivemos de forma totalmente atípica. E no mesmo sentido, nós observamos um aumento do número de lesões relacionadas ao Covid-19 após a interrupção por conta da pandemia e o retorno do futebol. Outras ligas demonstraram aumento de lesões musculares, aumento de rupturas de tendão e nós conseguimos com cuidados individualizados e pensando em saúde e performance, entregar um número extremamente baixo comparado com outras temporadas do nosso próprio Cruzeiro e comparados com números publicados de outras ligas. Tivemos apenas 10 lesões musculares que foram bem conduzidas e esses atletas foram bem preparados para que eles tivessem uma saúde adaptada a poder manter a atividade do futebol com o menor índice possível de lesões para que eles não ficassem no departamento médico e contemplassem todo o nosso departamento de saúde e performance. O Cruzeiro Esporte Clube apresenta uma estrutura invejável que permite que todos os profissionais que aqui trabalham consigam desenvolver o melhor das suas ações. Em relação à pandemia, nós tivemos o nosso maior brilho em relação à conscientização, a conscientização dos atletas para terem cuidados dentro do Cruzeiro e fora do Cruzeiro, conscientização de todo o time que trabalhasse junto com a atividade profissional do futebol para que a gente pudesse entregar saúde e prevenção. Então os cuidados com o uso de álcool gel, luva, os cuidados no contato dos nossos próprios atletas, os cuidados domiciliares fizeram com que a gente conseguisse apresentar números baixíssimos e um índice praticamente negativo de surtos que tem ocorrido aqui dentro do clube. Então o que a gente teve de maior orgulho foi a conscientização de todos os profissionais e de todos os atletas que trabalham aqui no clube. Pensando nesse conceito que nós conversamos sobre saúde, essa saúde agora é individualizada. A gente não pensa só numa saúde de um grupo. Então a gente foca em fatores modificáveis e não modificáveis de cada atleta para que a gente consiga atuar em fatores específicos e que a gente consiga ter um número bem mais baixo de lesões. Então mesmo em um ano super alternativo, a gente conseguiu entregar para o clube, entregar para a comissão técnica, um número baixo de lesões comparados com outras ligas e também comparado com os números do próprio Cruzeiro em relação a temporadas anteriores. E aí